Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje, em dois minutos de filosofia, nós vamos ver qual a importância de se estudar a teoria da justiça. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado os futuros vídeos que eu devo subir em teorias da justiça, filosofia do direito e lei natural. Tenho muito conteúdo já produzido nessa playlist, dois minutos de filosofia. Dê uma conferida, sem mais demoras, que comece o nosso relógio. Alguém pode ser indiferente ao que seja justiça e justo, até sofrer uma injustiça. Então, nesse momento, nasce a ânsia e a preocupação de saber o que é justiça e injustiça e se ela realmente existe. A justiça não é propriamente aquela estátua vendada que possui a balança numa mão e a espada na outra. Também não é um prédio público, nem uma instituição de direito. E, finalmente, a justiça não é uma emoção ou um sentimento, em que, pese ações de injustiça, virem acompanhadas de sofrimento e revolta e ações de justiça, de alegria e prazer. Aristóteles dizia que o injusto é o ganancioso, isto é, aquele que quer mais que o que lhe pertence. E o justo, por seu turno, é aquele que quer o que é próprio e lhe pertence de acordo com a lei. Já Tomás de Aquino, no século XIII, dizia que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Então, a justiça nada mais é do que uma virtude, isto é, uma qualidade desejável do caráter, que leva as pessoas que a possuem a dar o que é justo e de direito a quem é devido. Aristóteles dizia que o juiz, portanto, funciona como uma justiça viva, isto é, tira da pessoa injusta aquilo que havia subtraído injustamente e restitui a sua vítima. E, por isso mesmo, não temos uma justiça perfeita. Para que pudéssemos usufruir de uma justiça perfeita, seria necessário que o juiz fosse onipresente, onisciente e onipotente. Ou melhor, soubesse o que se passa no coração dos seres humanos e conhecesse todo o direito e finalmente restituísse à vítima aquilo que lhe foi retirado por um ato de injustiça. Nesse caso, se o que foi retirado foi a vida, somente um juiz onipotente poderia a restituir. Esses, evidentemente, são atributos divinos, não atributos humanos. Então, a justiça humana será sempre, em alguma medida, imperfeita. Aristóteles também dizia que podemos querer o que é perfeito, mas impossível. Contudo, devemos escolher aquilo que é realizável nas nossas circunstâncias. Portanto, nós seres humanos devemos nos contentar com a melhor justiça que conseguimos realizar aqui na nossa comunidade, porque os domínios da injustiça são muito piores. E quanto à justiça perfeita, devemos levar em consideração que muitas vezes existem coisas que pensamos serem impossíveis. Contudo, aqueles que mantêm a esperança e continuam caminhando na direção da perfeição, acabam muitas vezes realizando aquilo que pensavam inicialmente ser impossível de ser alcançado. Que nem diz o dito popular, não sabendo que era impossível, o realizou. E esses foram os nossos dois minutos de filosofia. Espero que eu tenha te demonstrado qual a importância da justiça e de se buscar a melhor justiça possível diante das nossas circunstâncias limitadas. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais, a fim de que eles também tenham acesso a esse conteúdo a respeito da justiça. Não esqueça também de conferir aqui na descrição do vídeo, pois eu vou deixar links para muitos materiais de leitura a respeito de justiça e para outros vídeos. Um grande abraço e votos de que você se preocupe muito mais com a justiça que faz do que com a injustiça que sofre. Porque fazer o que é justo ou injusto está em nosso arbítrio. Sofrê-lo não. Uma boa semana e bons estudos.